Tá bom. Vôlei de praia. Marcelo Negrão também jogou vôlei de praia. Joguei. Na verdade, tudo começou o seguinte, João. Eu, meu filho, o Gabriel, mais velho, nasceu e eu tava jogando na Itália. E na Itália, onde eu tava numa cidade chamada Ferrara, era muito frio. Muito, muito frio. Praticamente, cara, dez meses do ano ali, você não vê o sol. É muito gelado, muito gelado. E ele, com uma dificuldade de respirar muito grande, com uma dificuldade de se desenvolver muito grande. E aí eu senti a necessidade de voltar pro Brasil. Aí eu pedi dispensa do time, voltei pro Brasil. E tive algumas propostas pra jogar, inclusive fora de novo. Mas eu falei, poxa, quer saber, cara, eu tô com 33, eu vou experimentar o vôlei de praia. Vou tentar o vôlei de praia. Na época, o Brasil tava numa situação muito boa, as coisas estavam fluindo muito bem. Eu consegui rapidamente patrocínio, aonde me proporcionou como, né, mais uma vez a gente fala do patrocínio, me proporcionou com que eu tivesse um tempo de adaptação grande, porque é um esporte totalmente diferente, né, do vôlei de quadra. E eu consegui, durante um tempo, me manter jogando no vôlei de praia com os patrocinadores. Aí eu tive a oportunidade de correr o Circuito Banco do Brasil, que inclusive tá de volta aqui em Fortaleza, né, onde é a competição mais forte que a gente tem aqui do vôlei de praia. Mas, cara, é muito, muito difícil. E a possibilidade do meu filho de poder vê-lo crescer, poder vê-lo respirar, porque eu tava morando em São Paulo, mas, poxa, o clima de São Paulo em relação à Europa era diferente, né. E algumas vezes eu tinha condição de fazer uma pré-temporada no Nordeste, onde eu trazia a família inteira e eles ficavam no Nordeste. A gente sabe que aqui é sol o tempo inteiro. Então, meu filho teve uma condição melhor de vida, uma qualidade de vida melhor, né. Então, foram duas coisas que me levaram, né, pra tentar jogar ainda e estender um pouco mais a carreira, né, por mais alguns anos, né. E a gente sabe que no vôlei de praia não tem tanta lesão, não é tão grave como no vôlei de quadra, que tem um impacto muito grande. Então, eu consegui jogar até 38, mais 5 anos ali ainda. E dei uma qualidade de vida pra minha família e pude acompanhar o crescimento do meu filho, onde eu vi e convivi durante muitos anos. filhos e muitos dos filhos dos meus amigos, né, do Giovanni, do Tandi, do Maurício, eles não viram crescer, porque eles foram pais jogando e viajavam demais e tava sempre fora e os filhos crescendo e você perdendo os aniversários e tal. E eu falei, poxa, eu não queria isso pra mim. Então, quando o meu filho nasceu, eu falei, poxa, eu queria curtir um pouco mais ele, queria ver ele crescer e foi realmente o que aconteceu, né. Legal. E foi com a cidade que você começou com o vôlei de praia? Não, eu tava em São Paulo mesmo, eu tava em São Paulo e eu passei a morar um tempo em Santos, ali no Guarujá também, é a única cidade praianas ali de São Paulo, o litoral de São Paulo, onde eu comecei a treinar e de vez em quando, como eu te falei, eu vinha pra Recife, ficava muito tempo em Recife, de vez em quando ficava ali em João Pessoa também pra poder treinar, enfim, né, me adaptando a essa modalidade aí que é totalmente diferente. Totalmente diferente do vôlei de quadra. Teus parceiros de vôlei de praia? Eram jogadores, não eram muito conhecidos, tinha um jogador lá em São Paulo, chamado Xuxo, não é o apelido dele? Era da praia. Juliano, era da praia, depois o mais conhecido era o Adriano, que é um jogador bem conceituado no meio do vôleibol, mas também já se aposentou faz tempo. Tá bom. Futurize Digital faz a gestão das suas redes sociais. Se você precisa engajar os seus inscritos, se você precisa fazer cada vez mais com que os seus seguidores estejam interagindo com você e você quer mostrar sua marca para mais pessoas, procure no Instagram, arroba Futurize Digital, que tem o melhor em gestão de redes sociais. Tchau. 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 Tchau.